E aí Vai subir com a manca e bofaya E aí Váu! Rydas? Eu tenho ideia! Você que pensou? Váu! Váu! Cucu Ami, vamos aqui Papo, eu tenho que dar Mulher te ver Papo, cuidado Ais, больno? Boreno Pairo 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 Klaas 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 Tuba-tuba-tuba Tuba-tuba-tuba Eu quero... Que? Acula? Tuba-tuba-tuba Hoje? Tuba-tuba 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 aż tá rua Tu Tuba-tuba Tuba up lack Any d forces O que é isso? O que?